Membro do Conselho do Estado no Conselho de Defesa e Segurança, apoio ao Presidente da República ato justo da autorização do Parlamento Nacional, ato decreto da Estadio de Emergência, Badala Sandu Loura Senualo. Segunda-feira, semana-nei, o jornalista Cira, chefe e assessor político, Presidência da República, Grigori Souza Ratuir, Estado de Emergência, Magbele Limita, Direito Balum, cidadão siranian. Também, Conselho do Estado, o Conselho Superior de Defesa, no Segurança, autorizado o Presidente da República. Com essa autorização do Parlamento Nacional, ato estende até o Estado de Emergência, Badala Sandu Loura Senualo. Também, só o Estado de Emergência, mas o Governo do Estado do Limita, Direitos, Liberdade, Siderão e Sernia, não nego, e a semana que o governo, era o que a carta mais presidente, ato estende o Estado de Emergência. Então, hoje, a livre reunião do Conselho do Estado, o Conselho Superior de Defesa e Segurança, unanimidade de Sira de Sida, ato, Presidente Russo do Parlamento Nacional, ato renova o Estado de Emergência, da Alçambulha Senualo Caribe, né? Sim. E o Enloraic, a presidência rica pedido para o Parlamento, o Parlamento agenda, a mandada de toquecia, a discussão com a extensão, ou lá, o Estado de Emergência. Bom, ainda nem medidas, nem o governo, nem o portfólio, então, só quarta-feira, depois do Parlamento Nacional, autoriza o Estado de Emergência, então, o governo, sim, decreta medidas de implementação do Estado de Emergência. Manuel Guzmão, RTTL.